Vocês estão curtindo o terror de espírito certo? É muito couro, é muito pique, tudo avançado da melhor forma, porra Quem tá no comando é ele mesmo, DJ LN Aí papo retorno, isso é DJ LN pra caralho, porra Vamo aqui, vamo Alô meu parceiro LN de CG, cê tá ligado né, quando junta a dupla da putaria As brancas querem jogar xereca pro alto, então esquece fi, cê é piquezinho de revoada, esquece 20 minutinhos, parte 2, onde começa a putaria, pra tu jogar essa bunda e vim sarra que nos cria O LN tá te chamando, então vem pra cá novinha, o Bob tá te chamando Então vem pra cá novinha, passa sarrando essa buceta, no meu pentão de 30 20 minutinhos, oi parte 2, dos cria, 20 minutinhos, oi parte 2, dos cria, vem passando a buceta, no meu pentão de 30 Vem passando essa buceta, no meu pentão de 30, ouvindo 20 minutinhos, parte 2, dos cria, ouvindo 20 minutinhos, parte 2, dos cria Vai começar hein Tá no pique que elas gostam, fuso ezinho dos cria, convoquei só a safada, faixa rosa dançarina, logo após tem revoada, na base dos cria Só penetração na xota e xota, penetra na pica, só penetração na xota e xota, penetra na pica, DJ LN bebê Aponta pra sua amiga puta, quero ver qual faz magia, magicar com a bunda Quem te saiu DJ LN, com a gola que nasce pura, faixa rosa para na frente, pra dar o jogadão com a bunda A da cadabra joga maluca, a da cadabra joga maluca, pra eu ver qual faz magia, magicar com a bunda Pra eu ver qual faz magia, magicar com a bunda Olha se eu te levar pra base, eu vou te tacar bolado, dei uma fuga nos homens correndo Eu perdi meu hat, então se for pra tá na base, eu já vou te dar um recado, então se for pra tá na base LN vai te dar um recado, hoje eu te maltrato, hoje eu te maltrato Puxão de cabelo, tapa na sua cara, enquanto eu te como bolado Se tiver tatuagem, cara de bandida, não se preocupa com ela O alien passou a visão, não se preocupa com ela Vai de piso na sotadela, vai de piso na sotadela, vai de piso na sotadela Querem cria de favela Vai de piso na sotadela, vai de piso na sotadela O alien que tá te chamando, é só subir a favela Vai de piso na sotadela, vai de piso na sotadela Vai de piso na sotadela, querem cria de favela Esca chequinha quando vê o Stanley passar Eu quero ver se tu sabe transar Joga bucetinha na piroca dos cria que tá botando a cá Que o zangão te arregaça Esca chequinha quando vê o LN passar Eu quero ver se tu sabe transar Joga bucetinha na piroca dos cria que tá botando a cá Que o zangão te arregaça Novinha de quinze do peitinho e do bundão Vai, 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 me faz de cavalão 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 Em cima de tu, tem guindaste Nós furando na base Soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Se o médico fosse aqui na treta Até o moleque faixa treta Vai soltando na buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta Do fogo e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta Do fogo e te maceta Ele te pega, te arrebenta Do fogo e te maceta Ele te pega, te fogo e te arrebenta Do fogo e te fogo e te arrebenta Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta Ele te pega, te arrebenta, teu fogueta e te amassenta Ele te pega, te arrebenta, teu fogueta e te amassenta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te amassenta Ela é frutadinha porque ela é gamada nos quebrados Ela sempre brota com as mais baixas E só querendo falar Ela gosta de se bancar Ela bebe só o esquisado E do salto alto ela desce jogando na cara Isso, isso que me achei com o pai Afi, nossa, nossa Curti seu momento chapando E só de marola Com o shortinho da seca A linda rebola Se destaca na noitada Isso, isso que me achei com o pai Afi, nossa, nossa Curti seu momento chapando E só de marola Com o shortinho da seca A linda rebola Se destaca na noitada É a bambara É a bambara Isso, isso que me achei com o pai Afi, nossa, nossa Curti seu momento chapando E só de marola Com o shortinho da seca A linda rebola Se destaca na noitada É a bambara Não, não é mentira não Sei que vai ser difícil pra me superar Se o tempo é o LX do coração Meu, só decepção Acho que da novinha vou desapegar Acho que da novinha vou desapegar E o amor que um dia eu já senti por você Acabou Não confunda com a vontade de fuder Mãe, não confunda com a vontade de fuder E o amor que um dia eu já senti por você Acabou Não confunda com a vontade de fuder Mãe, não confunda com a vontade de fuder Na minha casa tomou uma bala Enfim, manda com uma pelada Mexendo meu corpo de maca de batom Eu peguei verde, peguei lança Xeraca que já me lança Hidromasagem pá, pronta pro verigufar Vou passar a cabecinha nas coleiraquinha dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Colocar, 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 Sou Catinha braba, muito concentrada Busfajá Dedicado UMA HUCA DA UMA FUCA DA OMA FUCA DA OMA FUCA DA MADO VEM لو Marshall Fucadão O cabelo pro lado é rabeta pro alto E só botadão de quatro O cabelo pro lado é rabeta pro alto E só botadão de quatro A fila tá grande Tão representando o rebolado Cabelo pro lado, é rabeta pro alto E só botadão de quatro Cabelo pro lado, é rabeta pro alto E só botadão de quatro Cabelo pro lado, é rabeta pro alto E só botadão de quatro A fila tá grande Tão representando o rebolado A de TLE Camisa 10 de cara assim Só piquezinho de batido Cara de bandido sim Porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste Cabelo descolorido Só ando de carro, bicho Com passe meu preferido Suas amiga patricinha Tudo quer sair comigo Bebê, é o que tem É o que tem Um bandido desse Suas amiga quer também Bebê, é o que tem É o que tem Um bandido desse Suas amiga quer também Bebê, é o que tem É o que tem Um bandido desse Suas amiga quer também Bebê, é o que tem É o que tem Um bandido desse Suas amiga quer também Então bota, bota, bota Que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota Que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo Ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batidas Ploque, bloque, vá pro vapo dentro da tua pirica Ploque, bloque, vá pro vapo dentro da tua pirica Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batidas Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batidas Ploque, bloque, vá pro vapo dentro da tua pirica Ploque, bloque, vá pro vapo dentro da tua pirica Alá, 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 tropa mais famosa, tropa de C.G., N.N.C.G. Recomode ao N.N., tu vai cuda, é o melhor Recomode ao N.N., tu vai cuda, é o melhor Recomode ao N.N.C. 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 O N.N.C. O N.N.C. Recomode ao 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 N.N.C. Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Boadão voltei pra casa Vou curtir tesão, mas puto com sua bancada Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde Tudo mutuado com as suas amigas Todas vou botar pra sentar na pista Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde Tudo mutuado com as suas amigas Todas vou botar pra sentar na pista Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde Tudo mutuado com as suas amigas Todas vou botar pra sentar na pista O combo que eu comprei, ela bebeu sozinha, agora vai ter que me dar Dei uma moto pra ela, perdeu os polícia, essa porra vai ter que me dar Colocou silicone, buxectomia, pro resto da vida ela vai me dar Não é machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce e depois cai, senta, senta E vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce e depois cai, senta, senta Vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce e depois cai, senta, senta E vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce e depois cai, senta, senta Vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce e depois cai, senta, senta E vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce e depois cai, senta, senta Por que tu erras bem, maluca? Do nada põe o fim, nem insulta Vou viver o momento, sem arrependimento Quando pareça em que a gente se esvarrou Tenta me esquecer quem já te superou Tô me esquecendo, querendo conversar E quando tu acende, se desculpa Deixe o seu de lado, esquece o passado Roda, vem de casa dentro do meu quarto E joga o bonito, fica mais suave Até o seu desejo, depois segue o baile Deixe o seu de lado, esquece o passado Roda, vem de casa dentro do meu quarto E joga o bonito, fica mais suave Essa vai pra bandida que gosta de bala Que quando anda bate, ela quer fuder Tira a calcinha, só agrada de lado E ela tem uns homenagem, ela quer fazer Dizendo que só dá pra mim Me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela Mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida Faz que consulta Vou no juízo e passa Filha da puta Acho que se pega a bunda na rapazinha Essa bebê bandida Resulta Vou no juízo e passa Vou no juízo e passa Vou pegar a bunda na rapazinha Já vai pra bandida Que gosta de bala Que quando anda bate, ela quer se fuder Tira a calcinha, só agrada de lado E eu tenho uma espiradela que é fácil Dizendo que só dá pra mim Me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela Mas não tô apaixonado Essa bebê bandida Faz que consulta Tô no juízo, cara, filha da puta Esfrega a bunda na rapazinha Esfrega a bunda na rapazinha Filha da puta Esfrega a bunda na rapazinha Grande JLN Camisa veste, fã pro grande Só putaria pra bandida Conforme eu prometi, lê minha tropa Vou tá deixando o salve do final, valeu? Alô, meu mano, DJ PH Alô, meu mano, Victor da Suprime Tá chegando, hein, parceiro Alô, Florão Alô, DJ BG da Serra Alô, meu mano, TL do Cuidado Automotivo aí, ó Pedro, meu motorista Tá ligado, meu piloto Tamo juntão